Fala galera do canal, beleza aí? Tudo bem com vocês aí? Tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês, ó Televisão minha aqui, Philips É uma televisão de LED, ela é mais antiga Comprei ela em 2010, 2011, parou de funcionar A tela ficou assim, ó Toda branca, assim, ó Aperta volume aqui, aperta Não dá de canal, não aparece nada A tela esbranquiçou e parou, assim Tava fazendo esse vídeo pra ver O que será que pode ser? Alguém aí tem ideia? Compensa, arrumar, será? Com esse defeito, olha pra você ver Eu usava ela, vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu usava ela como monitor Ligava nessa entrada VGA aqui o computador Funcionava muito bem tudo Só que parou de funcionar do nada Olha o jeito que ela ficou Se alguém aí tiver uma Uma resposta, aí tiver uma ideia Do que pode ser aí, deixa aí nos comentários Pra nós, compensa, arrumar, né? Aí até desligou agora Por causa do tempo, né? Mas no mais é isso, pessoal Um abraço a todos aí, valeu!